Olá, hoje falaremos de Stubi, um cachorro que cujo raça não foi descoberta que lutou na Primeira Guerra Mundial. Stubi, foi o cão de guerra mais condecorado da Primeira Guerra Mundial e o único cão a ser promovido a sargento através do combate. O primeiro cão de guerra dos Estados Unidos, Stubi serviu por 18 meses e participou de 17 batalhas na frente ocidental. Morreu em 4 de abril de 1926. Honrarias de Humana Education Society Gold de Medalha de Honra on Strip. Ficou em batalha por 1917 e 1918. Foi baleado no peito, foi direto para o hospital e depois de se recuperar voltou ao campo de batalha sendo assim alegrando os soldados. Ele aprendeu coisas novas de guerra, ele ouvia as artilharias atirarem antes dos soldados ouvirem. Sendo assim ele avisava aos aliados que iria vir uma onda de artilharia para que os soldados se preparassem. Ele sabia diferenciar o alemão com o inglês e um belo dia ele descobriu um espião alemão. Sendo assim ele puxou a calça do alemão e esperou os soldados pegarem ele. Mais este vídeo, fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.